Música Sou Maria Luísa Macedo Abud, professora de História da Educação da Universidade Estadual de Londrina, onde moro, hoje aposentado. Independência é lidar com a realidade sem perder a indignação, sem perder a esperança. Sou Rony Rey do Nascimento Silva, estudante de pedagogia e doutorando em educação pela Unesp Campos de Marília. E independência para mim é poder andar de mãos dadas com quem você escolheu amar pelas ruas. Meu nome é Sônia Gabriel, sou professora de História na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Independência para mim é liberdade, liberdade de crítica, de posicionamento, de expressão, de escolha. Olá, me chamo Maria Camartina de Blomes, aluno do Universidade de Educação da Universidade Cidadãs. E independência para mim é poder me expressar da maneira que me sinto à vontade e aí você levar a sério. Meu nome é Flávio Oliveira, eu sou escritor e professor de História na Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Independência para mim, que sou deficiente visual, é poder realizar as ações que eu necessito com segurança e autonomia. Nesse sentido, a tecnologia tem nos ajudado bastante. Mas também é bom focarmos no sentido de interdependência, de todos para com todos. Assim a gente melhora a nossa vida no planeta. Eu me chamo Rosivaldo Souza, sou professor da Escola de Referência à Toda em Padilha, em Petrolina, Pernambuco. E independência para mim é a autodeterminação das nações. E independência para mim é a autodeterminação das nações.